Ah, rebola pra mim, vai de ladinho, então empina Ah, rebola pra mim, novinha, então empina Ah, rebola pra mim, vai de ladinho, desce de quartão Faz um movimento que é bom, que é bom Coisa linda, bebê, hoje é eu e você Vem mulher sentando bem, vem com a tropa do mantém Vou chamar pra fuder, na ondinha do MD Sacanagem hoje tem, não tem jeito, nós é o trem Então empina Ah, rebola pra mim, novinha Ah, rebola pra mim, vai de ladinho Ah, rebola pra mim, vai de ladinho Ah, rebola pra mim, vai de ladinho Toda vez que você vem em mim, incendendo o movimento, mantém Cavalgando de quatro, toma tapa, narra, vai de ladinho Só botar dessa cara de safada, que tá querendo vlar Então empina Ah, rebola pra mim, novinha Então empina Ah, rebola pra mim, vai de ladinho Então empina Ah, rebola pra mim, novinha Então empina Ah, rebola pra mim, vai de ladinho Desce de quartão Faz o movimento que é bom Que é bom Desce de quartão Faz o movimento que é bom Que é bom Coisa linda, bebê Hoje é eu e você Vem mulher sentando bem Vem com a tropa do mantém Vou chamar Pra foder Na ondinha Do MD Sacanagem Hoje tem Não tem jeito Nós é o trem Então empina Ah, rebola pra mim, novinha Então empina Ah, rebola pra mim, vai de ladinho Do MD E agora a Norte é até estilista Jogo o dinheiro na conta da minha família Mas também separei um carvão pra putaria Eu vou assim puxando lança num barco cheio de piranha A tropa avança navegar e por Angra E de Manuela passe numa linda ilha E de cidade, cidade, espalha fama Puxando lança num barco cheio de piranha A tropa avança navegar e por Angra E aí Vem, é da tempo que eu gosto muito de conversar Pra não ficar de vá 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 Passou de espelho deitando na minha cama Música 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 Eu sei que você é a biga. Eu amo você. Você sabe que eu goste. Só os toques. Eu não vou falar com você. Não me diga uma coisa assim. Eu gostaria de fazer isso para você. Eu amo 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 você Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. É uma desgravação. Eu amo você. Eu amo você. E aí 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 E aí